Justificar ausência nas eleições. Assunto para a Jéssica Cruz. Jéssica, queremos saber que prazo é esse e também você no início já trouxe um pouco sobre as penalidades, né Jéssica? Quem não vota está sujeito a penalidades. Que penalidade é essa caso não justifique, Jéssica? Fica à vontade. Oi Lucas, boa tarde agora pra você e pra todo mundo. Pois é, olha o ideal mesmo Lucas e mais fácil seria justificar no dia, no e-título, que é muito fácil, muito simples. Mas quem não fez isso tem que se atentar realmente aos prazos. A gente tem um prazo aí de 7 de janeiro pra essa justificativa. Mas eu já vou conversar aqui com a Luciana Tavares, ela que é chefe do cartório da segunda zona, pra explicar direitinho porque há muita dúvida. Aliás, pessoas que chegam aqui com essas dúvidas. Esse prazo de 7 de janeiro pra justificar serve pra quem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, o voto no Brasil ele é obrigatório e o eleitor ele precisa ficar atento porque cada turno é uma eleição diferente. Então esse prazo serve para aquelas pessoas que no dia, no último domingo, não podem comparecer. Então quero lembrar que da mesma forma que é um dever cívico a gente votar, é também um dever cívico justificar no dia da eleição. Agora no primeiro turno teve gente que ainda nem justificou e também não foi votar. Essas pessoas ainda estão no prazo? Sim, a gente tem esse prazo que vai até 5 de dezembro para essas pessoas que por algum motivo ela não conseguiu justificar no primeiro turno. E outra coisa que é importante ressaltar é que depois de três eleições consecutivas que o eleitor não justifica ou não faz a quitação de multa, o título dele pode ser cancelado. Então, considerando que a gente já tem agora duas eleições, é bom que o eleitor fique atento. Para quem está fora do país, essa conta, ela é diferente? Sim, para quem está fora do país a gente tem uma regra que pode se enquadrar nessa situação desse prazo, mas ele também tem a possibilidade de contar o seu prazo a partir do dia que ele entra no país. Então, nesse caso, a partir do dia que entra, ele pode contar 30 dias para fazer a quitação de multa. Ou seja, botou o pé no Brasil, conta o prazo? Sim, colocou o pé desde que também no período do voto, no período dos dois turnos, ele estivesse no exterior. Então, assim que ele chega, 30 dias, com a comprovação, e pode comprovar por meio do passaporte, ou por meio de bilhete aéreo, ou por residência no exterior, ele tem 30 dias a partir do momento que ele entra no país. Agora, eu estou aqui em Aracaju, estava aqui em Aracaju no dia e não fui votar. Precisa pagar a multa? Qual o valor dessa multa? O valor dessa multa, ele é arbitrado em R$ 3,50 por turno. É importante isso que você me perguntou, porque às vezes o eleitor acha que o fato dele, apesar de ser eleitor de Aracaju e ele não foi votar, ele pode justificar. E, nesse caso, ele precisa ter cuidado, porque a justificativa no dia da eleição, ela só foi cabível para aquele eleitor que estava fora do domicílio. Então, nesse caso, por exemplo, eu sou uma eleitora de Aracaju e no domingo eu estava hospitalizada. Ou no domingo eu estava de plantão, cumprindo uma escala de trabalho. Nesse caso, sim, é o caso que se enquadra nesses 60 dias, o eleitor pode, sim, e deve fazer a justificativa. Agora, é tão importante a gente lembrar desse voto que é necessário, é obrigatório e é um sinal de cidadania, que até a Luciana me falou algo aqui que a gente não se atenta muitas das vezes e muita gente também não sabe. Se o valor da multa, por exemplo, o dinheiro, ele vai para o fundo eleitoral? Sim, o fundo partidário. Eu costumo dizer que é um R$ 3,50 barato e que às vezes custa muito caro para o eleitor. É muito normal a gente se deparar no cartório com um eleitor desesperado, porque tem um agendamento de um passaporte, tem uma matrícula em instituição pública, de concurso. Enfim, vários atos da vida civil requerem aquitação eleitoral. Então, por isso que eu costumo brincar que é um R$ 3,50 barato que pode sair muito caro para o eleitor. Aqui, Luciana Tavares, muito obrigada pelas informações. Lucas, está aí, pessoal que ainda não fez a justificativa ou que tem multa a pagar, que faça isso o quanto antes, para ter menos uma pendência nesse currículo nosso de cidadão brasileiro. Obrigado. Obrigado.